Ricardinho vai encostando ali na marcação, ele tentou com o Ronaldo pelo meio, girou bonito, o árbitro já pega a primeira falta. O Ronaldo puxou a bola com o pé, deu uma gingada ali, já ia deixando o zagueiro pra trás, né? E o Matheus deixou o corpo, derrubou o Ronaldo com menos de um minuto, olha que lindo o lance, olha, ia passar no meio dos dois. Oito, pra quartas de final, semifinais e final. Ó, aí o Ronaldo, gira bem, dois na marcação, conseguiu bater na bola ali, o camisa número 7, o Bruno César mais à frente, ele tocou pro Ronaldo, não domina. Dos pés dele, a velocidade é ele que dá e o Zé Carlos geralmente é a flecha. E olha o Bruno César, chegando aqui dentro da área, rolou pra trás, Ronaldo de primeira! Por dentro ali o Moacir, tem mais à frente o Bruno, Ronaldo sai da área pra receber, já bloqueou, boa bola por dentro do Ronaldo, me pareceu puxado ali, já desmarcou. O Matheus que vinha correndo com o Ronaldo na dividida, puxou o Ronaldo, o árbitro marca a falta em cima dele. Lá vem a bola alta no meio da área, subiu o Ronaldo, tocou, passando o Bruno César, preferiu por dentro, Ronaldo não teve domínio, Ronaldo pedindo por dentro, bola pra ele, Ronaldo prende, foi pro chão, juiz que não vai cruzar. Lá vem a bola pra dentro da área, Matheus, olha a sobra, Bruno César, tocou por ali pra ele chegar, cruzou pro Ronaldo, bola passou, olha o dentinho! Por cima dele o Marcelinho, tá aí o dentinho, na entrada da área ali pro Ronaldo. Jorge Henrique, buscou o Ronaldo, protegeu, foi puxado, agora o juiz marcou. O Ronaldo dominou a bola, quando ele tentou ir de novo pra bola, que tava escapando, ele ficou parado sendo seguro ali pelo Matheus, pelo menos foi essa a interpretação do Flávio Rodrigues Guerra, que dessa vez tava muito próximo ali da jogada. Olha aí de novo o lance, ó, o Ronaldo recebe, repare que quando ele tenta ir pra bola, com o braço direito ali, ele tá sendo puxado, né? E é imprudente, 2x0, dois gols de Elano. Dois times tão chegando a 9, apita o árbitro, a bola, tocou pra trás, boa bola pro Macir, tirou o Gleitson, a bola passou, Jorge Henrique, olha o Ronaldo, a bola foi desviada. É escanteio pro Corinthians. E o Ronaldo cada vez mais jogando fora da área, né? Cada vez você vê o Ronaldo mais na meia lua, perto da intermediária, do que lá dentro da grande área, né? É a segunda final. Mandinho, vai embora o Juscelê, Ronaldo pede pelo meio, bola pra ele, tentou devolver, que bola pro Juscelê, vem o goleiro, batida, pega! O ponto lateral é do Corinthians. Só se o PFC, aqui você pode mais. Bolinha na tela do PFC, tem gol acontecendo no Campeonato Paulista. Veio buscar o dentinho, tentou com o Ronaldo, daí pro Jorge. Também foi aproveitado na partida contra o Bragantino, entrando no segundo tempo. Enquanto o Corinthians não contratou... Outro momento, mas longe do que o Corinthians precisa. E o Edwin vai jogar desse atravante, porque não tem outro, né? É, o Ronaldo, o São, que tava fazendo o Jorge Henrique, pelo lado esquerdo, aberto. O Jorge Henrique tem aquela...